Alô galera aí de casa que está nos assistindo agora, nós estamos aqui no Baronesa Choperi Restaurante para convidar você para um propósito muito bacana, ajudar a paz. São pessoas que estão precisando muito do nosso apoio. E nós todos os artistas de São José dos Campos aqui presentes e os outros que virão também contam com a tua ajuda e tua presença para uma noite mais do que musical, para uma noite solidária. Teremos aqui Peleco, Alçá 40, José, passa pra cá David. Manda a tríade, estamos juntos aqui. Rádio Galena, vem pra cá. Demorou, então não perca, dia 16 de junho às 19 horas, todo o couvert artístico arrecadado aqui juntamente com 10% da arrecadação bruta da casa serão doados para a APAI. E você é peça importantíssima nisso. Venha pra cá e ajude quem precisa e curta com a gente uma super noite.